Alô povão, agora é sério você, está no Black Service, serviço de preto, o melhor serviço da praça. Estou aqui na filmagem, Pelé, estamos em Magé, eu parei aqui, dá pra dar um alôzinho rapidinho, estou aqui fazendo um make-up, né Marulim? É, Marulim também aqui, Black Service, eu estou com essa pessoa maravilhosa que é o Milton Gonçalves, que também está no filme, um prazer trabalhar com essa personalidade maravilhosa. O prazer é meu estar aqui com essa fera, a gente fica vendo e a gente lê, a leitura da gente é sempre positivo, o homem é o homem. Obrigado, senhor Milton, e a Juzinha fazendo aqui, o senhor Milton botando pra quebrar. Então é isso aí, você que dá essa audiência, muito obrigado, maché é pra você e fique com a gente, Black Service, serviço de preto, o melhor serviço da praça.